Quando nós viemos pra cá em 2000, a gente veio com o plano de criar gado, né, de fazer pasto. Mas quando nós chegamos aqui em 2000, que a gente ainda abriu ainda, acho que uns 10 hectares aí de pastagem, aí começou o movimento da criação da reserva. E a gente acabou se envolvendo nesse movimento e paramos com o plano do dia a dia de criar, né. A gente viu que não era uma boa, né. E a partir daí a gente começou a trabalhar essas questões mais de conservação dos recursos, né. Nisso surgiu um outro projeto que a gente trabalha aqui também muito duro e é um trabalho que a gente gosta muito, que é o projeto das tartarugas. Em 2012 a gente começou o projeto da tartaruga. Na época tinha só duas tartarugas que desovavam. Eu vou até deixar pra Crédio contar essa parte da tartaruga, por ela estar na frente do projeto, né. Tem que ter muita gente, hein, pra dar conta de pousada, turismo com pesca, SAF, Quelônio. A gente tem que ter vontade, né, a gente tem muita vontade. É bom colocar por outra parte porque a gente gera renda, né, pras famílias mesmo daqui mesmo, né. As famílias daqui mesmo, da nossa comunidade, que é a comunidade enseada, né. Eles trabalham aqui junto com a gente, não só da comunidade enseada, como de outras comunidades também, né. E a gente pega daqui mesmo, pessoal daqui mesmo. Nossa mão de obra é toda local. Toda local, né. Como piloteiro, camareira, né, cozinheiro, tudo daqui mesmo. E como foi que a senhora decidiu começar esse projeto com os Quelônios? Ai, esse projeto dos Quelônios eu não quero nunca deixar. Eu amo muito esse trabalho, né. Mas aí como é que funciona? Vocês trazem as tartarugas-mães grandonas aqui pra desovar? Ou fica alguém vigiando quando elas vão? Como é que funciona esse trabalho? Não, nós temos uma área do Jarauacá, que é aqui próximo da pousada, né, virante do Atumã. E aí elas desovam lá na praia, né. E aí nós temos dois grupos, né, de pessoas que vão, coletores, né, que vão lá, né, na praia. E a gente coleta esses ovos na caixinha de isopor, né, com todo aquele cuidado, que a gente faz o treinamento, o curso, né, tudo direitinho. Ah, sim. Pra gente coletar esses ovos e trazer. Aí agora nós temos uma praia, que é aqui, né. Ah, bem ali, né. Nós moradores mesmo, né, fizemos essa prainha aí, né, carregando areia, né. E nós colocamos os ovos aí. E aí assim como vai nascendo, aí a gente vai tirando de lá da prainha e nós vamos colocando no tanque, né, no berçário. Fica quanto tempo, mais ou menos, no tanque? Três meses. Três meses. Aí com três meses o casquinho dela vai ficando mais durinho, né. Isso. E aí depois disso elas vão pra onde? A gente solta de novo lá na natureza. Mas aí vocês colocam nessa mesma área ou... Na mesma área. Na mesma área. Na mesma área. Onde é bem mais preservado lá, né. E hoje em dia quantos quelones vocês vão soltar, mais ou menos, esse ano? Uns 25 mil. 25 mil. 25 mil, 155. Tudo que vocês criaram aqui? Isso. Caramba. Do ano passado, que a gente vai soltar agora esse ano, né. Sim, vocês coletaram no ano passado. Isso. É muito, muito quelônio, né. E se alguém quiser acompanhar a soltura delas, é possível? É possível. É possível. Em que época, mais ou menos? Vai ser agora... Esse ano aqui vai ser dia 25 de fevereiro. Então a pessoa já fica na pousada, acompanha a soltura delas e já aproveita o mirante também. Isso, com certeza. Na RDS do Atumã acontece também o tour aromático, que é uma atividade de turismo baseada em visita à RDS, visita às comunidades e a identificação de espécies nativas daquela região que tem potencial aromático, seja ela para cosméticos, para bebidas, enfim. Esses passeios, eles também fazem a sua compensação de carbono com o programa carbono neutro do IDESAM. Então todas as emissões geradas durante esse passeio, seja ela com deslocamento, seja ela com o consumo de materiais ali na região, é posteriormente compensado através do plantio de árvores na própria RDS, levando ainda mais renda para essa região. A amiga nossa veio fazer uma visita na Amazônia. Ela se encantou com a Amazônia e ela criou-se tour aromático. Criou um grupo, está com dois anos, então as pessoas que ela trouxe ficou encantado com tudo isso. A gente vê o processo do extrativismo, como ele era coletado, até chegar na usina, na produção. Então é mais um projeto que vocês podem ganhar uma graninha com ele. Então é mais um projeto de geração de renda para a gente que mora aqui dentro. Legal. E é bem interessante. A gente mostra um pouco da nossa cultura, um pouco do nosso... Como funciona, né? Como funciona. Isso é bem orgulhoso para a gente, as pessoas mostram para o mundo. E aí toda a comunidade foi aprendendo juntos, né? Sim. Sobre esse conhecimento que foi passado, o que vocês estão aprendendo no dia a dia no campo, esse mapeamento. Então todo esse conhecimento está todo mundo compartilhando. Isso a gente procura melhorar cada ano que passa, evoluir fazendo teste e buscando melhoria de agregar valor no mais nos nossos produtos. Então a gente precisa de fazer isso, todo esse controle de rastabilidade, de boas práticas de coleta, trabalhar com qualidade com o produto, lavar tudo, para a gente agregar valor no nosso produto, no produto de qualidade, né? Isso que a gente está dia a dia buscando isso. Vamos ficar em clima de Amazônia? Curte, comenta e compartilha esse vídeo. A floresta agradece.